Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai falar, então, é isso, proposta chegando pro Navarro, e olha só, hein, o Soares está livre, como é que fica isso? Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo? Então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Iniciando bem, já agradeço todo mundo que está chegando, os novos inscritos, valeu mesmo pela moral, pelo like, pela inscrição de vocês. Rapaziada, então aqui só pra dar um recado rápido pra vocês, se você quer ter uma renda essa, uma renda fixa, e conseguir aí um salário de até 3 mil reais, que é muito mais que um salário mínimo, rapaziada, agora é a hora. O meu amigo Guga, ele vai dar um recado aqui pra vocês, se liga. Duas coisas que eu não acreditava na internet, era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil, eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que está acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês, olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também pra minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que é que eu vou fazer? Pra ajudar o pessoal desse canal, eu estou liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp, mas é só pra essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado, ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva o meu contato, que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. É, rapaziada, como vocês viram, o Google deu o recado, agora é a hora, é a chance, muitas pessoas estão mudando de vida, o Google está ajudando muita gente, é isso mesmo, é muito top. Então é o seguinte, você só vai ter que vir aqui embaixo, no link no comentário fixado, chamar o Google, adicionar o número dele, que você já vai ganhar uma aula gratuita. Olha que top, cara, uma aula gratuita pra você poder aí aumentar a sua renda. Agora é a hora, eu já falei pra vocês, então link no comentário fixado, clica aí, chama o Google e adiciona o número dele, você só tem que adicionar o número dele, é super fácil, fechou? Pessoal, então dando início aos nossos assuntos, eu queria falar do Soares. Chegou hoje a notícia que o Soares não vai assinar com o River Plate, ele disse que o futebol sul-americano tem muito jogo, tem muito jogo. Na minha opinião, sincera, ele não tá errado, só que é o seguinte, é um jogador que vale a pena você fazer uma aposta, você chegar com um projeto, você chegar com algo e virar pra ele e falar, ó, é o seguinte, Soares, você é um jogador que vai gerar muito marketing, você é um jogador que pode vir aqui, talvez você não tenha necessidade de jogar todas as partidas, tipo assim, vai jogar o Campeonato Paulista, joga uma outra partida, vai jogar o Brasileirão, vai colocando, vai tirando aquela cadência, sabe? Eu acho que pra um jogador diferenciado, isso é muito possível da gente fazer, eu acho que é muito possível, a gente já joga sem atacante, o Rony que tá fazendo essa função, quando o Navarro entra não resolve, então se você tem um jogador que você vai poder rolar, rodar o elenco, você vai poder uma hora ter um centroavante, uma hora jogar sem, na minha opinião, primeiro, você consegue deixar o adversário um pouco bagunçado, se ele vai conseguir ter aí, qual a opção que o Palmeiras vai usar pra essa outra partida, não aquilo de você ter o jogador e jogar sempre com ele, eu acho que vale o projeto, muitos times no mundo fazem isso e funciona, viu? E funciona, coloca aqui embaixo o seu comentário. Pessoal, agora é o seguinte, pra falar do Navarro, então hoje chegou uma proposta pro jogador, é isso mesmo, a proposta, ela acabou vindo aí do Almeria da Espanha, aonde ofereceram 3 milhões de euros. A questão aí é que todo mundo, principalmente do nosso lado da torcida, a gente ficou animado, né? Falou, pô, chegou uma proposta pro Navarro, show, top, né? Só que o Palmeiras não curtiu a proposta, não ficou empolgado e isso daí o jogador permanece no verdão. Já está claro que o jogador, ele vai sair do Palmeiras, o Palmeiras só tá esperando uma proposta muito boa. O Navarro, o Palmeiras tem 70% do jogador, gastou pouco com ele, ele tem um salário de 350 mil. Então, tem um custo alto, você põe isso daí vezes 12, o quanto que não dá, dá uma boa grana, é um salário razoável, é um jogador que está tendo chances, chances, chances e não está conseguindo jogar. Ele animou a gente, até ontem ele era um dos artilheiros da Libertadores e com isso ele foi perdendo posição na Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil nem se fala ainda. Então, fica um pouco complicado da gente pensar o Navarro sendo o nosso atacante titular. Agora, dia 16, já vem os atacantes que a gente contratou, o Flaco, o Merentiel, já podem jogar. Por isso que eu acho que é o seguinte, você já tem dois atacantes que você contratou que vão revezar a titularidade. Você tem o Hendrick que daqui a pouco já pode jogar também. Libera o Navarro, tenta liberar ele e vida que segue. A intenção do Palmeiras, principalmente, rapaziada, é emprestá-lo por questão de idade, porque sabe que futuramente ele pode render alguma coisa. O outro time pagaria o empréstimo dele, pagaria aí, sei lá, pelo menos o salário dele e o Palmeiras ficaria com o jogador sendo do Palmeiras emprestado. Isso daí, lá na frente, vamos ver o que vai dar. É esse o plano do Palmeiras, é isso que eles passaram para a gente. Mas a gente sabe que nem tudo funciona do jeito que a gente quer. O Lucas Lima foi um jogador que a gente ficou tentando emprestar, 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 não conseguia, teve que emprestá-lo e pagando uma grande parte do salário. Que o contrato dele agora finaliza no final do ano e a gente vai acabar ficando aí sem um jogador que não rendeu nada. Paciência. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui. Like, inscrição e sininho. Avante palestra. Não esquece de passar no Google, chama ele lá, dá essa moral para vocês ganharem uma aula gratuita. Falhou!